Uma mulher é presa suspeita de manter a própria filha acorrentada através dos pés. Eu vou falar agora pelo WhatsApp, né, aqui via internet, o Sandro Costa, que é o delegado que está cuidando desse caso aqui. Delegado, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Doutor, conta pra gente, ela amarrava essa filha por quê? Então, a polícia civil recebeu essa denúncia de uma possível vítima que estaria acorrentada, amarrada pelo pé com correntes e cadeados no pé da cama. E, felizmente, podemos na mesma hora comparecer no local e confirmamos a veracidade da denúncia e ela, de fato, estava acorrentada. E a mãe alega que era pra ela não sair, não fugir de casa, uma vez que teria esse histórico de sair da casa e, inclusive, se envolver com pessoas relacionadas ao uso e tráfico de drogas. Então, essa seria a motivação. A situação já perduraria por quase três meses e ela passava o dia trabalhando com a mãe e, ao final do dia, quando chegava em casa, ela ia pra sua cama e ali ficava acorrentada. Inclusive, dependia da mãe ou de alguém dar o alimento e a bebida na hora, mas o fato é que ela ficava nessas condições, amarrada via corrente, com cadeado pelo pé, presa em sua cama. Delegado, é claro, né, é crime isso aí e tudo mais, mas, assim, é compreensível o comportamento da mãe diante de um desespero desse? Isso atenua alguma coisa ou não? O caso é investigado se tratando de crime mesmo? Se trata de crime, o menor, ele gosta de proteção integral e prioridade absoluta em todas as políticas públicas, inclusive nas criminais. Já tinha um relato de que, eventualmente, essa mãe, ela se excedia um pouco no exercício do poder familiar. É possível entender a situação, desde a primeira, quando a gente tomou conhecimento da denúncia, eu já imaginei que pudesse ser esse tipo de caso que já não é incomum de pais e mães prender seus filhos para tentar livrá-los, no mais das vezes, das drogas. Só que uma criança, um adolescente de 16 anos, em desenvolvimento, obviamente, deveria estar estudando, enfim, cumprindo todas as rotinas de um adolescente e essa maneira constitui crime, um crime grave de cárcere privado, inclusive, recentemente, etiquetado como hediondo. Delegado, a mãe foi indiciada em quais crimes? Ela foi indiciada por cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, inclusive com a qualificadora de ser ascendente da vítima e também por ser menor de 18. Pode pegar uma pena aí de 2 a 8 anos de reclusão. Olha aí, essa história, né? Isso mostra, de um lado, o desespero de uma mãe que não sabe o que fazer com a filha viciada em drogas, mas, para tentar proteger a filha, acabou cometendo um crime, né, delegado? É, não tem relato de que ela, de fato, já estivesse viciada em drogas, tanto que, visualmente, o aspecto não dava a entender dessa maneira. Mas, as pessoas com quem ela se relacionava eram envolvidas com a droga e era isso que, em tese, a mãe queria evitar. Além disso, evitar que ela saísse de casa, uma vez que já tinha histórico de ela sair de casa e ficar por um período aí, até a mãe conseguir encontrá-la novamente. Muito obrigado, delegado, pela informação, que um caso desse sirva de reflexão, né, para muitos pais que, às vezes, acham que a saída está aí, a correntar, a prender os filhos, e não está, né? A saída não está por aí. É preciso buscar outras formas aí de ajudar os filhos. Delegado, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado, boa tarde. Queria só destacar isso aí, novamente, a confiança que a população teve na polícia e reforçar que tenha essa confiança de trazer os casos para que possam ser esclarecidos. Muito obrigado, delegado.